Então eu tenho esse motor aqui que eu vou desmontar ele Esse aqui eu não posso usar em carro nenhum Porque foi tirado de um carro que não deu baixa Porque o dono morreu E ficava muito caro pagar o documento Então resolveram desmontar o carro No carro no nome do dono ainda Então esse aqui eu não posso usar por isso Mas eu posso tirar a peça dele Então eu vou tirar essa polia aqui Uma pessoa me deu um valor até razoável Apesar de ter sido muito barato Para mim foi razoável, já que eu tenho aqui Então eu vou tirar essa polia aqui Então agora eu vou tirar essa polia aqui A gente tira aqui O parafuso é esse Tem que dar umas pancadinhas aqui e ver se sai Bom, eu sei que existe saca polia Porém eu não tenho aqui Então vai assim Na hora de encaixar Tem um dentinho aqui E tem um dentinho aqui Bem aqui Bem aqui Bem aqui Ó, tá vendo lá o dentinho? Ali lá, ó Lá dentro, ó Então aquele dentinho ali, ó Aqui você não tá vendo ele Aqui vem aquele dentinho ali Tem que encaixar Aqui, ó Tá vendo? Bem isso E a polia é que eu vou vender ela Por acaso Eu resolvi vender uma peça Então Essa daqui Vou só dar uma lavadinha nela E é isso Bom, então eu não sou vendedor de peça não Porém Coisa de ar-condicionado Para mim não tem interesse nenhum nisso Por isso que eu tô vendendo, né? Essa peça aqui, ó Ela custa R$700,00 no mercado livre, viu? Eu tô sabendo Essa aqui deve custar perto uns R$500,00 Então se eu fosse comprar Para pagar o preço que o povo pede Por um mês Pelo menos R$1.000,00 E ir embora Para comprar essas duas peças aqui, ó Mas eu vendi para o rapaz Por R$500,00 Ainda com freto por minha conta ainda Só para me livrar disso aqui Porque isso aqui Para mim não tem utilidade Já achei quem comprasse, então Para mim R$500,00 Tem muito mais utilidade Do que isso aqui Com certeza, né? Mas já que ele quer pôr ar no carro Que coloque E mande um vídeo do corcel dele Funcionando com ar-condicionado Ele quer colocar no corcel Pois então, coloca lá E eu quero ver esse carro Com o ar funcionando Quem sabe ele resolve Então tá aqui R$500,00 essas duas peças Vou lá colocar no correio E é isso Vou pôr aqui dentro da caixa Colocar alguma coisa aqui Para não fazer barulho Embalar e mandar Ó, então tá aqui a nossa caixa O suporte do compressor E a polia Para mandar Ó, então eu usei o dinheiro Daquelas peças, né? Do ar-condicionado Para mim não vale nada Mas tem quem gosta daquilo Então, faça bom, aproveito E foi muito útil para mim Ó, que agora eu vou conseguir Colocar a lanterna aqui Aqui, ó Deixa eu fechar aqui Ó Tá vendo? Agora eu coloco uma lanterna aqui A outra aqui E ela vai ficar bom Olha a nossa lanterna Ó, desse lado aqui E desse lado aqui, ó Olha só como vai ficar bom Aqui tá desigual Porque a porta tá meia fecha Meia aberta aqui, ó Só fechar aqui Aqui igual Mas aí Então vai ficar bom Ó Bem isso Agora eu vou colocar A pecinha aqui Puxa aqui E essas luzinhas que eu tenho Eu tenho essas aqui, né? Tem quando eu compro as novas Vou usar essas aqui mesmo Quebrando um gai Com essas daqui Ó, pouca coisa Deu uma melhorada, ó A luzinha de placa O puxador Que ainda tá faltando a tranca Mas o puxador tá lá As lanternas parecem que tá desigual Porque a tampa do porta-malas Tá meia aberta Mas quando fechar A lanterna é igual Uma com a outra Mas aí, ó Essa é a situação Bem melhor Que peça de ar-condicionado, né? Olha aí como ficou bom Ó Que fecha aqui Aí ajusta lá, ó Que tá sem a tranca, né? Então não ajusta Mas aí, ó Exatamente isso Bem melhor, né? Não pode esquecer Que a lanterna que tava lá Era essas daqui É que eu não tentei consertar Porque tá quebrada, ó Ó, tem quebrada aqui, ó Aqui, ó Tá quebrada aqui, ó Ó Tá até fundo aqui Então por isso que eu não tentei consertar Quebrada, então Aí não adianta Mas é isso Precisou de peças? Mineirão de peças? E aí